Fala galera, e um volante no Grêmio ganha cada vez mais moral do técnico Wagner Mancini. Me refiro ao jovem Matheus Sarará, de grande atuação contra o Fluminense na vitória terça-feira por 1x0. Vou trazer números aqui que referendam a sua titularidade e, portanto, sequência na equipe principal do Tricolor. E nesta noite, mais um jogo decisivo, importantíssimo contra o América Mineiro. Vamos trazer aí as últimas do Tricolor para o confronto lá em Belo Horizonte. Ou o Grêmio vence, ou caso contrário, a segunda divisão será mesmo o destino do Grêmio em 2022. Tudo, tudo agora aqui no canal. Por isso é muito importante você chegar aqui, se inscrever, ativar as notificações, dar aquele like e o joinha bacana para o conteúdo subir, subir e viralizar cada vez mais aqui no YouTube, tá certo? Bom, pessoal, o fato é que o técnico Wagner Mancini, ele está cada vez mais gostando do futebol apresentado por Matheus Sarará. Um jovem volante que teve, pelo menos, uma ótima atuação contra o Fluminense. Foi dele o cruzamento para o gol de cabeça do Diego Souza. E não só por isso. Além de ter aí uma boa chegada na frente, ele marca com muita intensidade. É um volante considerado moderno e vai dar, certamente, muitas alegrias ao torcedor do Grêmio. Eu separei aqui alguns números dele na partida contra o Fluminense. É do Sofá Score, que é um site de estatísticas muito confiável aqui do Brasil. E o Matheus Sarará, ele jogador de 19 anos contra o Fluminense, jogou 73 minutos. Deu uma assistência, que foi a do gol aí, marcado pelo Diego Souza. Dois passes decisivos, dois desarmes. Ele, de dez lançamentos longos que ele tentou para o campo de ataque, acertou sete. 70% de aproveitamento. De 45 passes que ele tentou na partida, acertou 38. O que dá um aproveitamento de 84%. Ou seja, esse jogador substituiu à altura o Thiago Santos, que estava suspenso. E por isso, além dessa ótima atuação que ele teve na terça-feira contra o Fluminense, e também um atleta que vem se destacando cada vez mais nos treinamentos, dia após dia, no CT Luiz Carvalho, aliado também à sua personalidade, não tem medo aí de encarar as adversidades, o técnico Wagner Mancini começa a dar uma sequência maior para este jogador. E ao que tudo indica, hoje ele vai começar como titular. Resta saber se o técnico Wagner Mancini vai colocar três volantes, ou então uma equipe mais ofensiva. Provável time tem o Breno no gol, aí uma dúvida na lateral direita entre o Wanderson ou o Rafinha, até porque o Mancini deve fazer um rodízio aí entre esses dois jogadores. Jeromel, Kahneman, Bruno Cortes, Lucas Silva, Matheus Sarará, Alisson, Elias e Ferreira, e na frente Diego Souza. Mas também não está descartada a possibilidade do Thiago Santos entrar no meio de campo. Aí resta saber qual jogador que deixaria a equipe. Aí teria três volantes, no caso, o Lucas Silva, o Matheus Sarará e também o Thiago Santos. Mas convenhamos que o futebol atual apresentado pelo Thiago não referenda à titularidade no time do Grêmio. E Matheus Sarará, que foi aí o primeiro tópico abordado neste vídeo, ele está aí com uma moral muito grande, com a comissão técnica de Wagner Mancini e também com o departamento de futebol, através do presidente Romildo Bolzão Jr., do vice de futebol, Denis Abraão. Como eu disse lá no início do vídeo, o Grêmio precisa mais do que nunca da vitória nesta noite, até porque ele vai, com os três pontos, ficar a quatro do Bahia, que é o primeiro time hoje fora da zona de rebaixamento no Campeonato Brasileiro. O Bahia, que perdeu para o Flamengo na quinta-feira no Maracanã, teve todo aquele rolo da arbitragem e o que acabou ocasionando foi a gota d'água para a saída de Leonardo Gaciba, o chefe da arbitragem da CBF, ele que será substituído até o final do ano, de forma interina, pelo Alício Pena Jr., foi o árbitro mineiro e também faz parte aí da comissão. O Grêmio, que tem mais oito decisões pela frente, contando com hoje, precisa de quatro vitórias e um empate, ou então cinco vitórias para evitar o pior, a queda para a segunda divisão do futebol brasileiro em 2022. América, Mineiro e Grêmio, a bola rola seis e meia no estádio Independência, em Belo Horizonte, tá certo? Gostou do vídeo? Então não te esquece, dá aquele like, aquele joinha bacana, e a gente volta a qualquer momento aqui com novas informações. Aquele abraço.